Então eu vou convidar vocês todos a participarem dessa palestra, agradecendo todas as pessoas que estão online disponibilizando esse tempo para estar aqui com a gente para escutar sobre essa raça que é uma raça do meu coração, para a vida toda Então agradeço, além de todos os pessoas que estão aqui, todos os criadores de cavalheiros que estão online e as pessoas que amam a raça e que vieram aqui para também ouvir um pouquinho sobre ela. Vamos lá! Eu não podia começar essa palestra de uma outra forma a não ser falar para vocês o quão a gente está feliz nesse último final de semana que passou na Crucis um cavalheiro em Charm Spaniel atingir o pódio mais alto no grupo Toy, em vez de ser um grupo Toy, ainda mais numa exposição que tem mais de 20 mil cães escritos é de uma alegria tamanha para a gente que a raça seja vista, seja mostrada ainda mais num grupo que é tão difícil que é tão concorrido como o grupo 9 como o grupo Toy e esse cão é um cão de criação inglesa que ganhou o grupo Toy agora no final de semana na Anacur Falando um pouco sobre a história do cavalheiro o cavalheiro ele vem da descendência dos pós Spaniel as primeiras imagens que a gente tem da raça são do século XV e século XVI onde o rei Charles era completamente apaixonado pelo cavalheiro Charles Spaniel ele sempre andava com dois ou três em sua companhia e por ele ser completamente apaixonado pela raça ele criou uma lei que esses animais podiam andar soltos por todos os locais inclusive nos parlamentos e ele também por ser tão apaixonado pela raça eles faziam um acasalamento é claro naquela época mas eles não tinham um estudo propriamente dito sobre como que era a raça naquela época então eles tinham cães de tamanhos maiores menores de fofinhos mais longos de fofinhos mais curtos e conforme foi passando as épocas na época da Rainha Vitória eles começaram a escolher para eles tivessem o menor corte possível de fofinho mais achatado com a inserção das orelhas mais baixas e mais longas eles tinham um pó pequeno o que que aconteceu? nessa época passando essa época que eles começaram a escolher esses cães menores o pug veio a tomar conta do coração de todas as pessoas e o cavalheiro ficou meio que perdido meio que foi sumindo da criação o King Charles que existe até hoje que é uma raça parecida porém muito diferente além de ser um toy menor de inserção de orelha abaixo um pouquinho mais curto então muito mais dracocefálico do que o cavalheiro King Charles Spaniel ele começou a tomar conta do coração de todo mundo e um americano quando veio para a Inglaterra ele achou estranho porque ele colocou até aqueles cães que tinham naquela época daquelas gravuras daquelas fotos com o rei Charles que tinham um cúrcinho mais longo que tinham a inserção de orelha mais alta que era o espelho do rei Charles e ele não viu aquilo ele só viu o King Charles então ele ofereceu junto na exposição da Corsa ele ofereceu um prêmio para criadores que quisessem voltar a criar aquele espelho como era antigamente na época do rei Charles esse prêmio era em dinheiro e aí os criadores de King Charles até levaram meio que na nossa será que ele está falando sério a gente levou tantos anos aí para começar a ter esses cães menores tipo um é curto com a inserção de orelha mais baixa uma carinha mais doce e agora ele quer retomar aquela aquela criação então eles não levaram muito ao sério porém alguns criadores começaram a pensar nisso exatamente por questão financeira para levar para ganhar esse prêmio na Crumpets eu vou passar aqui só para vocês para não ficar sem esse monte de texto então em 1928 o primeiro cavalheiro foi premiado na Crumpets essa imagem aí dele é o On-Sung o nome dele se vocês forem parar realmente para pensar eu queria que vocês olhassem bem o cavaleiro de antigamente e olhassem e pensassem num cavaleiro de hoje é um cavaleiro muito atual apesar de ser bem antigo é um cavaleiro que se você olhar ele tem todos os fatos de um tom atual né porque é muito importante que eles conseguiram levar realmente essa criação e esse cão ele era colocado depois que ele ganhou essa primeira cão ele era colocado na mesa para os criadores verem realmente como que era essa conformação dele e aí eles começarem a procurar nos plantéis inclusive nos plantéis mais antigos cães que tivessem esse penótipo né que lembrassem esse cão tanto o macho quanto o spainer e durante 5 anos todos os anunciadores que foram apresentando na trampa esses cães e que fossem parecidos com esse cão eles ganhavam uma premiação de dinheiro aqui a gente tem algumas imagens que eu reportei para vocês aqui o rei Charles e um duque também já tinha esses cavalheiros tinha um tripolor aqui um blenhozinho bem pequenininho aqui embaixo o cavaleiro sempre no colo das duquesas né nos reinos eu vou explicar para vocês porque que ele ficava assim mais para frente aqui os três filhos do rei Charles também com esses toys que tem meninos aqui o rei um duque com eles também sempre na família acertamente imagem para vocês verem como que eram os toys daquela época e se vocês pararem para pensar é muito atual aqui a gente começa a falar para vocês de como tem que ser um cavalheiro o quanto ele é feliz alegre o quanto ele proporciona uma expressão doce para as pessoas que veem nele é um cão que arrebata realmente o coração de qualquer pessoa quando chega perto dele é um cão muito, muito, muito doce muito carinhoso temperamento de um cavalheiro ele tem que ser eu falo que o cavalheiro ele tem um temperamento que não tem alteração de humor é um cão que não tem um tempo ruim para ele ele está sempre feliz ele está sempre balançando o rabo está sempre disposto a acompanhar o seu doutor se vai passear ele está feliz se vai ficar em casa vendo uma televisão ele está tudo do seu lado é um companheiro completo o grau de adversidade de um cavalheiro é zero jamais um cavalheiro vai rosnar ou vai latir alguém é um cão extremamente dócil e amigável tanto com pessoas com bandas quanto com os animais também é um cão que se acostuma muito bem com outros tipos de animais entrando agora mais no padrão da raça a gente vai começar a falar mais sobre a cabeça ou o crânio aqui para você a gente tem dois tipos de desenhos que mostram bem realmente como deve ser um cavalheiro o cavalheiro antigamente se você for parar para pensar no que eu falei para você sobre a história a gente tem aqui um cavalheiro com a cabeça mais arredondada em seção de orelha baixa um coxinho um pouco mais achatado que lembra bastante realmente o King Charles não é esse o ideal que a gente procura a gente procura na raça hoje em dia na criação moderna do cavalheiro King Charles ele tem uma cabeça mais plana com a intenção de orelhas altas com uma massa de coxinho maior porém ele tem que ter um pouquinho de coxinho a gente chega aí no seu coxinho lá no 3.8 falando do stop do cavalheiro eu falo muito do cavalheiro que ele é um tão muito moderado é um tão que tem que ser todo moderado então o stop correto que a gente fala é um stop que não seja muito marcado nem muito acentuado é um stop moderado a gente tem a segunda opção que é um stop mais alto um stop menos marcado mas ele tem que ser marcado porém não não tão não tão marcado ele tem que ser mais suavezado é um tão como eu falei para vocês tem que ser todo moderado o corpo inteiro dele moderado e a cabeça também moderada eu vou falar agora para vocês uma parte que me preencha senhor cavalheiro que é os olhos e o olhar do cavalheiro o olho do cavalheiro ele tem que ser grande ele tem que ser igual de escuro ele não deve ser por mim ele não deve ser aqueles olhos para fora da parte do campo eles tem que ser bem inseridos e afastados o que que remete isso para vocês para mim o cavalheiro o olhar é um olhar mais novo esquisito é um olhar que arrebata corações é um olhar que eu falo que o cavalheiro ele consegue qualquer coisa da gente ele pode olhar com essa carinha que mesmo ele fazendo coisa errada a gente não consegue nem dar uma bronca porque ele é cativante ele é apaixonante ele tem essa expressão extremamente doce ele suplica amor para o proprietário ele suplica o amor para qualquer pessoa que chega perto dele é um cachorro que não tem como não se apaixonar e o olhar dele transmite tudo isso para mim como apaixonado pela raça é um ponto muito importante na raça os olhares com um olhar bem preenchido bem redondo escuro isso é muito muito importante e mais afastado na parte do globo ocular para o outro as orelhas do cavalheiro para mim é uma parte muito muito importante porque o cavalheiro ele tem que ter a pelagem bem abundante nas orelhas ele tem que ter uma pelagem longa e mais linda a inserção do orelha do cavalheiro ela é alta lembrando vocês que aqui na semana dá para ver que a inserção ela é alta porém esse pão ele está em um momento relaxado então assim o cavalheiro ele coloca realmente a orelha quando ele está em atenção então para um ajudamento é bom sempre vocês chamarem a atenção do cavalheiro que sempre é ativo sempre vai estar prestando atenção eles são muito curiosos então ele vai estar sempre prestando atenção no que está ao redor dele e aí ele vai realmente colocar a orelha mas a inserção sempre é alta continuando no padrão a gente vai falar sobre mordedura que é em tesoura que é a mordedura correta para um cavalheiro lembrando que apesar de um cavalheiro ser um cachorro doce calmo tranquilo que tem que ter a expressão doce ele carrega no nome dele um espelho e ele tem que fazer uma função apesar da função dele não ser um cachorro para a caça ele carrega esse espelho e ele é um caçador um cavalheiro quando ele vê um pernilongo uma borboleta qualquer bichinho que voa ele fica alucinado e eles são muito bons com caça então esse cavalheiro ele tem que ter uma bandíbula mais forte ele tem que ter uma fatura forte para ele carregar uma presa para ele levar uma presa ou para ele buscar uma presa então tem que ser forte essa parte da mordedura no cavalheiro esse cão aqui para mim na parte já de cães modernos o cão aí tem mais de duas décadas é um cão excelente se você olhar a estrutura dele o quão forte ele é o quão paralelo são os membros dele bem posicionados ao chão ele tem um pescoço muito bem colocado a instrução de orelha alta uma pelagem abundante a cauda dele está o cavalheiro ele é um cão compacto então ele é mais arredondado você vê que a cauda ele sai na parte mais arredondada na linha do torso então para mim hoje mesmo antigamente quando ele era vivo ainda e hoje em dia ele é um cão perfeito na minha visão como criador o nome dele é Aranel Ramis aqui a gente fala sobre o pescoço o comprimento deve ser moderado e muito longo em um corpo e ligeiramente arqueado é um cão que está sempre em busca do tutor em busca de agradar o tutor então ele está sempre com esse olhar para cima e marcando bem esse pescoço falando de estrutura agora seguindo o padrão da raça a gente lembrando que o cavalheiro ele carrega no espelho no seu nome então ele tem que ter uma conformação mais correta ele tem que ter um ombro bem colocado uma profundidade de peito ele tem que fazer uma função ele tem que ter um alcance porque um cão que ele seja mais reto como nessa primeira foto que a gente vê do lado direito ele é um cão mais reto um cão que não vai ter um alcance então se ele quiser uma construção forte com os posteriores ele não vai ter um alcance para ir buscar uma presa ou até mesmo para brincar para a sua função normal de companhia ali brincando com o susto todo nos anteriores a gente tem posturas moderadas e retas como eu falei para vocês o cavalheiro tem que ser todo moderado é um cão muito compacto e muito moderado a gente tem na primeira foto aqui os membros para fora porque a gente não deseja não é o correto do lado direito também a gente tem um tão mais forte de estrutura chega quase a fechar esses membros no chão também não a pele que busca então a gente busca então como essa foto do meio moderado bem reto bem inclinado nada demais e nada de menos então moderado os posteriores identificando aí o que falam sobre a raça porque o que acontece o cavalheiro foi os criadores antigos a gente tentava muito a gente não eles tentavam muito em criação pela cabeça o cavaleiro ele era visto por uma cabeça simplesmente por uma cabeça a cabeça tinha que ser linda maravilhosa e eles esqueciam do ré então naquela época realmente os cavaleiros não tinham posteriores tão desejáveis como a gente precisa pela raça e hoje em dia não hoje em dia a gente tem criadores excelentes que preocupam não somente com uma cabeça maravilhosa mas um todo inteiro um corpo inteiro que faça essa função que faça a função do cavaleiro além de companhia além de ser um participador ele tem que ser um tom ativo tem que ser um tom primitilhão então ele carrega um espelho como eu falei pra vocês ele tem que fazer a função de caça eventualmente então por isso ele tem que ter uma força esses poteiros são bem articulados não tem que ter jarretezinho de forma de vaca nem jarrete de forma de coice ele tem que ser bem paralelo inclusive paralelo com os membros anteriores aqui a gente fala das patas que tem que ser compactas e as almofadas bem colocadas e na parte de cima bem canjadas isso é uma coisa que chama muito atenção de todo mundo todo mundo que para pergunta por que que o cavaleiro tem que ter essa formagem que a gente chama nas patas essas franjas longas tem que ter isso mesmo não pode trimar então a gente quando a gente coloca em cima de uma mesa as pessoas cruzam e aí trimar o seu cachorrinho mas tem um porquê disso na criação e na raça na história da raça o cavaleiro ele tem que ter essa formagem essas franjas longas nas patas porque antigamente nos reinos ele fazia uma função sanitária então o que que acontece naquela época tinha muita fluta em carrapato essas plumas essas pelagens longas que tem nas patas eles andavam e faziam como que fosse um espanador por todos esses terrenos todos esses reinos que eles passavam então eles faziam esse sapatinho como se estivesse espanando e pegando todos esses paragentos para eles para não irem para os humanos e nos humanos quando eles ficavam no colo eles seguiam para aquecer naquela época o que a gente não era muito frio os palácios eram muito muito gelados então você vê que nas fotos antigas sempre tem uma duqueza ou um rei sempre com ele no colo sempre para esquentar as mãos as pessoas os pés também eles eram inclusive dados de presente para a nobreza para eles esquentarem os pés e as mãos na nobreza então essa pelagem ela não pode ser tocada ela não pode ser primada ela tem uma função isso é muito importante a cauda do trabalheiro ela tem que ter um comprimento moderado proporcional ao corpo dele ela tem que ter uma boa inserção essa inserção ela deve ser alta porém ela nunca deve ultrapassar a linha do doce dele lembrando que um pão em exposição é um pão que ele é estimulado a ser um pão de turismo acompanhado do seu futuro ou o seu render ali ele vai apresentar o balanço que é desejado também o cavaleiro tem sempre a cauda dele tem que estar sempre balançando sempre feliz então ele escorteia essa cauda dele e pode elevar um pouco acima da linha do doce mas a saída da cauda tem que ser sempre na linha do doce isso é muito importante para vocês verem o cavaleiro nunca deve colocar essa primeira volta de gancho e está completamente errado na raça então sempre na linha do doce e sempre balançando sempre feliz essa cauda que enche meus olhos porque é tudo que a gente busca no cavaleiro o movimento livre elástico ele tem uma propulsão a pelagem ao vento a cauda como eu falei para vocês a cauda saindo da linha do doce dele bem correta a inscrição de orelhas em alta é um tanto feliz é um tanto que está ali mostrando para que ele vem mostrando para o juiz ou para o proprietário ou para o doutor ou para o render ele está ali infeliz acompanhando esse render então ele tem que ter um paralelo de renda ele tem que ser igual na frente e na parte de trás ele tem que ter esses membros retos fortes então uma coisa que é muito importante se vocês olharem hoje em dia um tanto que tem uma pelagem muito longa e tem essa tomagem nas patas porque se você olhar se você não tiver um olho treinado com um cavalheiro pensando na raça você pode imaginar que ele tenha os posteriores ou os anteriores abertos ou fechados mas ao toque quando você toca você vê que realmente um cachorro tem o posterior ou anterior reto essa é uma foto perfeita para mim para o desenvolvimento do cavalheiro a pelagem é uma coisa que é muito discutida no cavalheiro é um cachorro que tem que ter a pelagem longa tem que ser sedosa não é permitido cachos não tem que encaixar essa pelagem no cavalheiro ele admite uma ligeira angulação na pelagem na parte de baixo é muito abundante as frangas tem que ser um cachorro que tenha as frangas abundantes e ela não pode ter nenhum tipo de crime lembrando vocês que é óbvio que o cavalheiro é um cachorro de chão como esse que está certamente na foto a gente consegue fazer mexer um pouco nos pedras com as mãos com poucos e poucos para que não aparente que ele foi modificado então assim pode ter algum tipo de crime poucas coisas com a mão bem futil para não aparentar que teve algum crime para um cachorro de choro mas o padrão diz que não pode ter nenhum crime na raça não é simplesmente um crime então esse é um cão para mim que está no estado completo da raça é um cão claro que a partir dos seus três anos de idade a raça é muito tardia para ter largo então ela demora mesmo para ver pelo mas é um cachorro que para mim está no estado completo da raça que é o que a gente busca as cores eu coloquei aqui o texto para vocês mas eu já vou passar para as fotos para explicar direitinho para vocês aqui na raça cavaleira a gente tem quatro tipos de cores o particular e o solid na parte de cima a gente tem o blenheim que é o branco e castanho onde o branco é predominante e as montes as vezes por cima o tricolor do lado que é o branco preto e castanho com a marcação tan esses cachorros eles são partiporos e eles tem uma característica no padrão que a gente fala que algumas pessoas chamam de espote e algumas pessoas chamam de diamante que é uma marcação redonda sobre a cabeça entre as orelhas isso é desejável na raça tá nessas duas cores são os partiporos na parte de baixo a gente tem o sólido o sólido a gente tem na cor black mintan que é o preto e castanho com a marcação de castanha em cima dos olhos na parte do focinho bochecha dentro das orelhas nas patas e na parte de trás do rabo e o rubi que é o totalmente castanho sem nenhum tipo de brancha nessas duas variações tanto o black mintan quanto o rubi não é desejável nenhum tipo de infiltração de branco então eles tem que ser fólios o black mintan que é somente preto e castanho e o rubi totalmente castanho sem nenhuma marcação encontrando o branco o peso do cavaleiro isso é muito importante porque a gente não tem um tamanho no cavaleiro a gente só avalia o padrão pelo peso o cavaleiro é um cão de porte pequeno antigos criadores falam que é um cão que tem que ser carregado no seu braço com tranquilidade então não pode ser um cão que ultrapassa os seus 8 kg o padrão diz de 5.4 a 8.5 é um cão de porte pequeno como eu falei para vocês é um cão compacto um cão mais moderado então ele não pode ter uma alfatura tão forte tão pesada porque você não vai conseguir carregar um cachorro desse tranquilamente aqui eu fiz umas uma pontuação que a gente agora conversou sobre tudo do padrão da raça e agora eu fiz umas ponderações aqui que é o meu ponto de vista como criador para você então o primeiro ponto que eu já falei para vocês é do peso eu acho muito importante a gente consegue ver aí uns cavaleiros muito grandes na raça e não se falei do padrão o padrão fala de 5.4 é um cachorro de porte pequeno e deve ser tratado como tal a proporção do forcinho tem que ter no forcinho a gente não busca aqueles tão achatados como eu falei para vocês inclusive já desde 1928 voltaram a raça para o original mostrando o forcinho uma altura mais forte ele tem que ter um forcinho um top mais moderado então não pode ser aquele cachorro tão achatado e também não tão comprido atenção antes das orelhas quando a gente fala de uma seleção de orelha alta principalmente no julgamento é na forma de atenção do cachorro tem que ter aquela marcação de levantar as orelhas e colocar bem alta para os inimigos o maxilar é um cavalheiro sempre forte nunca tão delicado apesar dele ser tão doce ele não tem que ter a alfatura tão delicada os olhos muito importantes para o cavalheiro que sejam olhos que preenchem que sejam redondos escuros e que sejam saudáveis que ele tem um cão que tem um globo claro saudável não pode ser aquele globo saltado para fora a linha superior do cavalheiro nivelada então é uma linha superior reta nem ascendente nem ascendente nivelada o longo do cavalheiro é curto isso eu falo para todo mundo antigamente as pessoas achavam que o cavalheiro tem que ser um cachorro mais longezinho mais pata curto mais longo não o cavalheiro é um cão compacto um cão moderado então tem que ser compacto mesmo na sua formação não pode ser um cão longo nem de pata curto ele não é um bato ele é um cachorro que tem uma estrutura compacta para não estar curta para vocês realmente terem uma visão a gente vai mostrar mais umas fotos para vocês verem mas ele tem que ser um cão compacto nem muito longo nem muito curto os ombros do cavalheiro tem que ser funcional porque ele tem que ter um alcance principalmente no solo os pôsteriores a gente tem que desistificar que o cavalheiro ele tem aquele posterior ruim torto não tem que ser bem olhado tem que fazer um vai e volta porque é um cão que tem força que tem produção então tem que ter uma estrutura correta e reta e bem balanceada as patas tem que ser franjadas assim sempre muito bem franjadas exatamente o que a gente falou na função delas na raça que é muito importante a movimentação do cavalheiro é uma coisa que tem que estar sempre alegre feliz balançando o rabino sempre como se estivesse passeando numa praça com o computador com o seu dono a pelagem do cavalheiro é uma pelagem que é muito importante porque as pessoas acham que por não ser frio é muito fácil de você manter um cavalheiro e não é o cavalheiro se vocês pegarem o cavalheiro na mão ele tem uma pelagem fina muito sergosa muito lindinha então ela quebra só de você olhar pra você manter um cachorro num estado de show demora anos e muito cuidado então por ser um cachorro da nobreza por ser um fã da realeza ele tem que ser mantido como tal e principalmente porque o show vocês tem que avaliar ele tem que ser um fã que tem que estar impecável tem que ter a pelagem longa tem que ter a pelagem branca então pra chamar essa nobreza novamente pra gente e não pode ter nenhum tipo de fã a causa dos exemplares hoje em dia a gente vê muita cauda operada é muito fácil você ter uma cauda operada num cavalheiro porque fica uma cauda morta porque como ela tem que sair da linha do cachorro do pão e ficar nessa altura não pode ser elevada eles operam muito essa cauda do cavalheiro e ela fica uma cauda morta então isso é uma coisa que tem que reparar muito o cachorro ele tem que ter a cauda na linha do pão assim porém sempre feliz sempre balançando e ela pode se elevar um pouco claro que não ao ponto de fazer um gancho nem levantando a saída do doce do animal tá e um temperamento muito feliz muito alegre sempre não pode ter medo um cabalheiro é um pessoa que não tem medo é um pessoa curioso e como última de criador que eu posso falar sobre a raça são as cores que é muito importante como hoje em dia que a raça está sendo popular e a gente está vendo muita infiltração de branco principalmente os tanques sólidos tanto é que o tanque que é preto e castanho e o rubi que é o todo castanho tem que ser tanque e não podem ter nenhum tipo de infiltração de branco então eles são tanques sólidos na parte branca a gente deixa tudo particular que é o blenheim que é o branco e castanho e o tricolor do branco e castanho aqui eu coloquei em homenagem a esse cão que é um cão que pra mim é um cão já de duas décadas atrás porém é um cão muito atual é um cão que ele virou o ranking na Alemanha o nome dele é musical é um cão muito atual é um cão que enche os olhos da gente tem uma pelagem maravilhosa uma fatura a inserção de ovelha quão plano é essa cabeça dele pra vocês olharem esse olhar dessa expressão doce bem preenchida bem afastada os olhos então pra mim como criador perfeito é o teu busco na nossa criação e acho que todos os criadores hoje em dia carregam um pouco do sangue desse cão que foi tão importante e depois dele na história da raça a gente tem aí esse cão que eu não tenho nem parada pra falar de tanta emoção que eu tenho de ter criado esse cão que é um cão brasileiro criado por nós que inclusive carrega o sangue do New York Constellation então é um cão que abriu as portas não só aqui no Brasil é claro que no Brasil foi muito importante mas abriu as portas pro mundo trabalhar então todo mundo reconhece ainda o New York Constellation fala sobre o David que é um cão que realmente enche nossos olhos tem tudo que a gente claro que não é um cão perfeito não existe cão perfeito a gente como criador busca o máximo da perfeição mas sempre tem um ponto a melhorar mas é um cão que transmite pra mim anos de trabalho é uma felicidade muito grande então a gente não poderia deixar de colocar uma homenagem aqui pra ele junto com o New York Constellation agora a gente vai falar de uma parte importante do cabalheiro que são a saúde do cão antigamente também teve até documentário falando sobre a raça e o pessoal muito me explica o cabalheiro como um cão doente quando fala um cachorro que morre cedo é um cachorro que vai ter doença que vai trazer problemas e não não é isso que acontece o cabalheiro é um cão saudável claro que a gente tem algumas recepções com a raça que eu vou mostrar aqui pra você e pra isso tudo nós temos algumas ajudas que são exames clínicos exames de DNA e alguns exames de imagens que ajudam a gente a manter a raça no mais alto padrão inclusive de saúde a desfazia costumural é uma doença que é muito vista enquanto a gente tem de pote grande porém nos trabalheiros também é uma doença cartomédia não tem o encaixe perfeito da parte do pochal com o fêmur essa doença ela traz muita dor na parte particular do cachorro então o fêmur começa a se poupar de subir nas coisas andar com mais dificuldade apresenta qualificação no cavaleiro por ser um pote pequeno a gente tem alguns tratamentos que evoluem bastante com a raça então a gente não precisa realmente chegar ao ponto de fazer uma cirurgia a não ser que seja um caso muito extremo então a gente entra com medicação com a dor com medicação para refazer a parte de condomestina dos cães isso ajuda muito na parte de locomoção e claro que também tem uma parte de exercício de reforços porque hoje em dia as pessoas começam a não domesticar mas a humanizar muito os cães então deixar tudo em cima de cama que vão ter essas camas bocas muito altas subir e descer descer de escada pido muito livro hoje em dia os porcelanatos são o veneno dos cães então no cavaleiro apresenta bastante por exemplo de hormonal porém essa linha de criadores que a gente tem hoje em dia é muito reforçada principalmente na raça a gente tem um conselho muito bacana tem o departamento dos departamentos da raça que são sempre esclarecedores e a gente faz exames em todos os outros cães tem que então dar o máximo e vem apresentar na nossa criação e quando apresenta a gente retira esse animal de reprodução lembrando que é uma doença multifatorial é uma doença poligenética então não tem como a gente garantir porque mesmo que faz em um engastido não quer dizer que um filhote ou um tom não vem apresentar em qualquer momento da vida dele e tem que ficar muito claro para o mundo a ajustação de patela ela já é mais encontrada em três hipóteses que serão e no cabaneiro não podia ser diferente então aquela patela tem um deslocamento ali do seu campo nuclear escatou toda hora aquela parte da rótula isso pode acontecer também em cranes tanto mais novos quanto mais velhos porém no cabaneiro a gente também tem uma rigidez na nossa criação não como criação só na linha como criação dos brasileiros do amarelo dos criações sérios fazem esse tipo de controle não existe um exame que a gente passa de radiográfico a gente faz sempre com a parte clínica realmente para verificar se tem os animais que apresentam a gente retira também de reprodução e também a gente chega ao ponto de pensar sempre é um tratamento que pode causar qualificação do animal porém a gente nunca pensa diretamente na parte cirúrgica nesse campo a gente sempre por ser um tom leve que não tenha um peso forte não seja um esforço muito grande a gente tem que pensa na parte clínica e na parte de entrar com medicações para evitar essas dores e reprodução de condutina para evitar que estão lá para a cirurgia porém é um caso que tem que ser realmente feita a cirurgia e também uma doença poligenética no fatorial a doença da válvula mitral falando agora continuando que é um grande ponto do cavaleiro todo mundo fala o cavaleiro vai morrer do coração o cavaleiro tem doença do coração a maioria das raças todas elas podem apresentar algum tipo de indivíduo em discussão cardíaca em qualquer momento da vida o cavaleiro também porém quando ele apresenta a maioria das vezes eles apresentam realmente mais cedo do que outras raças por isso que ele é tão famoso por ter a doença do coração porque a maioria das vezes ele apresenta mais cedo do que outras raças mas não quer dizer que seja uma doença pouco avalia é uma doença que ali a válvula mitral que fica do seu lado esquerdo ela não tem um funcionamento correto pode ocorrer de também aqui a parte direita que é a parte do tritúrpido porém isso é muito diagnosticado a gente já diagnosticado muito rapidamente principalmente a gente entrega o filhão a partir do seu treino de idade exatamente para fazer uma hospitação que é muito simples uma hospitação cardíaca feita por um médico veterinário para a gente conseguir diagnosticar se realmente esse animal tem ou não mas também não quer dizer que um animal afetado ou três de idade não vai apresentar em qualquer momento da vida dele mesmo os pais não tendo curma cardíaca não quer dizer que um cão seguindo a sua vida não vai apresentar esse tipo de alteração e no caso mais crônico da doença pode pode causar desmaio pode causar tosse nesse cão ele tem uma respiração diferente e aí sim a gente entra com algum tipo de medicações e se for o caso a gente entra também com cirurgia para a corrupção da válvula mental sim gomiria também foi uma doença que foi muito marcada para a raça cavalheira porém vou falar para vocês que na minha duas décadas de criação eu tive um caso de achada de cariliter feita por uma ressonância magnética porém o cachorro não tem nenhum tipo de sintoma ele é totalmente sintomático né por quê na doença ela tem um acúmulo de nível na 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 espinha na espinha na espinha dorsal e esse acúmulo ele acaba tendo um problema de comunicação entre o cérebro e a coluna então o cachorro ele começa a ter alguns tipos de hipotenação ele começa a ter umas caídas eu não falo brincando porque brincando o cachorro ele se perde às vezes cai não ele está andando normal e fica tendo a pata de trás ou então ele passa muito a parte da como se fosse próxima a orelha mas não alcança a orelha é um que ao toque você vê que ele sente dor na parte do seu esforço na parte do seu salto então essa doença como eu falei para vocês em duas décadas de criação apesar de ser uma doença que é muito relatada na raça eu praticamente conversando com outros criadores também muito difícil com o trabalho que a gente faz porque assim antigamente alguns criadores até optaram por fazer a referência magnética mas ela pode dar tanto o falso positivo quanto o falso negativo para a doença então a gente optou por fazer justamente o acompanhamento clínico então o acompanhamento clínico do plantel em toda a criação para evitar esse tipo de doença apesar de ser uma doença que é muito relatada na raça não somente na raça tem algumas outras raças também eu praticamente nunca vitimitado na criação mas esse cachorro é totalmente assintomático síndrome de piecuckers síndrome de caça-mostra é uma outra doença que acomete os cavaleiros hoje em dia ainda não se sabe se é um distúrbio ou se é algum tipo de convulsão que a gente caracteriza essa doença o cachorro ele fica completamente alienado olhando para cima como se ele estivesse realmente caçando uma mota mordendo chega a fazer efeitos sonoros e não tem nada absolutamente nada ele fica assim o tempo inteiro mordiscando o ar meio que chorando e como se ele estivesse caçando algo que não existe o diagnóstico também dessa doença é totalmente clínico e o tratamento a gente entra com condicionantes que funciona muito bem o tratamento desse sistema também é uma raça muito é uma doença muito relatada porém na nossa criação eu nunca tive contato com essa doença e os criadores que estão comendo no Brasil também nunca tive nenhum relato deles falando sobre a doença Epidotifog é uma doença exclusiva do cavaleiro foi relatada em 1960 né essa doença é uma das doenças que a gente entra na parte de genética e a gente fala que existe já graças a Deus exame para exame de DNA são os exames que a gente faz para controle da raça e por aqui os criadores do Brasil graças a Deus todo mundo que eu conheço é muito fino nessa parte dos exames então a gente segue bem a risca para erradicar realmente esse tipo de doença essa doença ela não foi encontrada em tães de cores glenha e tães picolores é muito mais acometida nos sólidos nos fobis e nos black and tãs ele não chega a perder a consciência então porém ele tem uma rigidez do reino principalmente do reino de superiores ele fica de lado não chega a ter uma condução mas ele fica rindo e logo depois ele passa como se fosse um estresse ele fica muito excitado e ele fica todo rindo então curly coach e dry eyes essa também é uma doença graças a Deus a gente existe o exame de DNA todos os nossos outros fazem esse tipo de teste para a gente evitar eu também criando aí há um bom tempo já bem a raça nunca tive nenhum caso nunca vi nenhum caso desse aqui no Brasil é uma síndrome que acomete exclusivamente os cavalheiros então o filhote ele já nasce com essa pelagem mais encaracolada vocês podem ver aí na foto que eu coloquei para vocês ele tem uma queda de pelo muito grave tem um problema fucano uma inflamação e ele já nasce dessa forma e junto com isso ele apresenta essa serocondutivite esse olho seco o filhote que a gente não pode concluir com o olho seco porque o olho seco a gente remete mais em mais em idosos não tão jovens nessa doença o filhote já logo cedo você consegue avaliar e essa doença também graças a doença já tem que acompanhar então estou vendo uma contenção testada e aqui no Brasil todos os criadores que são responsáveis pela raça fazem esse exame e a gente tem praticamente erradicado essa doença da raça então vou citar essa é uma coisa muito importante no cavalheiro porque toda vez que a gente entrega um cavalheiro alguém tem um cavalheiro que ele leva para fazer um check-up geral no médico veterinário em qualquer outro tipo de raça quando faz o exame um hemograma completo vem lá abaixa de plateta para um veterinário que não conhece a raça eles já ficam desesperados e o que acontece o cavalheiro ele dá uma falsa um falso produtivo para quê? para a infecção então além do cachorro está com o rapato ele já entra com antibióticos para esse cachorro para fazer o tratamento como se fosse uma violência do carrapato e o cavalheiro não o cavalheiro ele tem as platetas maiores na hora que a gente faz a contagem pela parte eletrônica as platetas são maiores então elas são calculadas como poucas na verdade não é elas são maiores e elas com terem um peso maior elas são confundidas com os órgãos então eles já acham que vai ter uma alta formação de defesa no organismo do cão e não é então isso é muito preocupante para quem cria a raça e para quem adquire um cavalheiro que tem que levar no veterinário já informar dessa condição do cavalheiro que é específica do cavalheiro então o cavalheiro ele tem alguns exemplares aí atinge seus 30, 40% tem baixa de plateta é normal se o cão não tiver tive contato com animais de corte grande nem grama nem um pato não teve contato com o carrapato e ele está feliz brincando comendo se alimentando bem fazendo as necessidades do ok não tem o que se preocupar toda vez que você tiver um hemograma ele vai dar baixa de plateta é normal na raça então isso é muito importante para todo mundo que adquire um cavalheiro saber que o seu exemplar ele pode vir a ter cromotopenia e é normal na raça cavalheiro não tem tratamento hoje nós criadores aqui no Brasil atualmente temos um grupo muito bacana sobre a raça é um grupo que discorre sobre todo mundo do assunto da raça que é muito preocupado com não só a partir de fenógenos como saúde então é muito importante a gente segue todas as listas do clube inglesa onde tem todos os exames que devem ser feitas no ocidente pensando sempre em saúde pensando sempre em melhorar e acredito aí que em mais alguns anos a gente consiga aí ter um ponto extremamente saudável mais saudável do que já é que gosta plenamente da sua saúde e que a gente não escute mais que o cavalheiro é um cachorro doente principalmente na faculdade eu quando entrei na faculdade eu falei que era um criador de cavalheiro nossa o professor falou meu Deus eu queria uma bomba relógio não não é assim o cavalheiro é um ponto saudável é um ponto muito doce muito amigável e aí acredito que a gente vai ter uma expectativa de vida cada vez maior aí da raça pensando nos criadores que estão trabalhando ardamente pra isso acontecer aqui são os créditos que a gente tem na nossa palestra e eu agradeço vocês por esse tempo aqui comigo e aprendendo um pouquinho do cavalheiro e toda a função de todo mundo muito obrigado e aí e aí e aí